A Pala está celebrando 31 anos de combate ao câncer aqui no estado de Alagoas e para comemorar essa data maravilhosa vai ter inclusive um show beneficente que será realizado no próximo dia 26. Deixa eu trazer a Mônica Hermílio ao vivo para que a Mônica está lá nesse momento agora para que ela possa explicar como é que a gente faz para participar quem está nos acompanhando agora, né Mônica? Pois é, vai ser um festão, viu? Digo logo, quem não for vai perder porque a festa é maravilhosa e a intenção dessa festa, né? É melhor ainda, quem vai explicar para a gente como você faz para conseguir um desses ingressos para comprar esses ingressos, quem explica para a gente é o Américo Cavalcante assessor de comunicação da Pala, que a gente está aqui na Pala nesse momento Américo, boa tarde, obrigado por nos receber como é que as pessoas que estão assistindo a gente agora ficou todo mundo louco para ir para essa festa diz para a gente, programação e como faz para comprar esse ingresso, boa tarde Olá, boa tarde, boa tarde a todos a gente brinca aqui, né? Se você não for, só você não vai e é isso, são 31 anos de luta contra o câncer é uma história que marca que a gente hoje é referência no Estado nessa luta e nada mais justo do que aproveitar essa data para fazer uma grande celebração uma grande festa para chamar a Sociedade Alagoana para conhecer um pouco do trabalho que a gente realiza e confraternizar com a gente, né? Então, o evento vai ser no dia 26 no Salão Chemari e vai contar com a apresentação da Wilmar Aújo e da Fernanda Guimarães a apresentação dos seus colegas, né? Alice Nunes e o Douglas Lopes inclusive a gente está com um grande apoio do Pajossara Social e vai ser uma grande festa, vai ser lindo o ingresso está custando apenas 50 reais então vale a pena lembrando que todo o valor dos ingressos vão ser revertidos para a instituição para a gente poder manter os serviços que a gente oferta aqui então é um momento de festejar e ainda ajudar com uma causa que é nobre, né? que é muito importante Como é que as pessoas podem comprar esse ingresso, Américo? Então, para comprar o ingresso basta ligar aqui para a Pala 21 22 9400 ou falar também pelo WhatsApp de vendas que vai estar disponível no nosso Instagram que é arroba palamaceió fazer a solicitação inclusive a gente envia o ingresso para a sua casa, gente a gente tem os mensageiros é só comprar com a gente e a gente faz a entrega desses ingressos Ou seja, não aproveita, não ajuda não participa dessa corrente de solidariedade quem não quiser Exatamente é aquela coisa comprar o ingresso para ajudar mas ir também para festejar, gente a gente está precisando da ajuda mas a gente também quer comemorar essa data com vocês então comprem e vão Ok, e a festa é boa demais Américo, obrigado pelas informações a festa é boa demais é maravilhosa e vai contar com a apresentação dos meus amigos queridíssimos Liz Nunes, Douglas Lopes são os anfitriões vão receber todo mundo lá vão apresentar as atrações vão fazer essa interação com o público ingresso 50 reais dia 26 de abril na Chemarie e vou dar o telefone do WhatsApp para você comprar também pelo WhatsApp o Américo falou o telefone fixo daqui repete para a gente, Américo é 21 22 9400 21 22 9400 o WhatsApp é o 9136 9784 9136 9784 e o Instagram é o Apala Maceio a festa vai ser incrível e a gente espera, né? porque tem esse apoio também do Pajussara Social e a gente espera todo mundo lá para ajudar nessa causa que é importantíssima, né? tantas crianças, tantos jovens ajudados, auxiliados, né? amparados por essa instituição então a gente também tem que amparar junto com eles voltamos com você